Deixa eu botar o próximo aqui A Alejandro Ale, 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 ale Fala tio Chico, beleza? Fala lindão A gente sabe que mês que vem ela vai começar a ser vendida Eu acredito eu E eu queria perguntar pra você Qual que você acha que é um valor ok Um valor Um valor interessante pra se pagar Se pagar nela à vista Você tá entendendo? Porque o preço sugerido dela é 18.900 Esse preço existe A gente sabe que não vai chegar por esse preço Ela vai chegar com uns 2 mil reais a mais Ou até mais Mas quanto que você acha No seu ponto de vista, na sua opinião Quanto que essa moto vale? Você acha que beirando uns 24 mil Ela já não tá valendo mais a pena? O que você acha? Tem mais, tem mais Ale, 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 abdão Porque é o seguinte No meu ponto de vista Eu acho que uns 20 mil Se por algum acaso Ela aparecer por 20 mil A 20.500 Eu acho que ainda tá ok, cara Acho que tá ok Mas no seu ponto de vista Você acha que Se ela passar de 23, 24 mil No seu ponto de vista Você acha que ainda tá valendo a pena? E eu sinto muito, tá? Se você já respondeu Esse tipo de pergunta Não respondi não Eu acabei não vendo Essa live Ou esse vídeo Esse corte que você Fez respondendo Esse tipo de pergunta Não, lindão Sua pergunta é boa pra caramba Alejandro Alejandro Lindão Essa pergunta é ótima Porque eu vou dar minha opinião Em relação a preço Primeiro que Eu vou aqui especular muito Porque essa moto Lembrem-se Ela só será vendida A partir de novembro Estamos no dia 23 de outubro Então ela ainda não tá sendo vendida Então tudo aqui é muito especulativo Então eu vou chutar aqui Um preço que eu acho que é justo Mas, poxa Eu não posso estar sendo injusto também Porque a gente não sabe Quanto é que ela vai ser realmente vendida Né? Só em novembro Mas eu vou dizer assim Eu acho um preço legal 21 mil Nessa moto 21 mil tá um preço legal Porque hoje Dá pra achar FZ25 Até 25 mil reais Então eu penso assim Vai chegar o momento, Alejandro Que a R15 Ela vai bater Bem próximo de um FZ25 Por que Tio Chico? Porque ela tem uma tecnologia Ela tem Comando variável de válvula Tem um motor VVT Ela tem Ela é uma esportiva nata Ou seja Ela é Uma esportiva Puro sangue Né? Então é uma moto que ela vai fazer Muito sucesso Pra quem quer track day Com baixo custo Quem quer se divertir muito Com a moto esportiva De baixíssimo custo Pra fins esportivos Ela vai ser muito legal Pra quem quer Aprender A Track day Né? Então ela vai ser Uma boa escola Pra quem quer aprender isso E pra quem gosta De uma moto esportiva E não quer gastar muito Né? Tem muita gente Que tá nessa pegada E quer ter sua primeira esportiva Então eu acho que Ela vai bater Muito próximo A FZ25 E aí as pessoas Vão ter que ter A escolha Eu confesso Eu não vou criticar Sabia? Eu Eu tô com o coração Muito amolecido Pra Yamaha Em relação a R15 Eu Eu Confesso Meu coração Tá muito amolecido Em relação a R15 Porque Eu vejo muitas vantagens Eu vejo uma moto Que vai fazer Muitos jovens Que querem ter uma esportiva Acessarem Muitos jovens Que querem começar Numa competição De track day Poder comprar uma moto dessa Muito sonho De moleque Que quer Que via Moto velocidade Pra poder ter uma moto dessa Então eu Eu não vou criticar Quando ela chegar Muito próximo A uma FZ25 Porque a FZ25 Ela tem 21 cavalos Lembre-se que A R15 Tem 18 E ela Tem comando Variável de válvula Ela é um pequeno demônio Então ela vai Ela vai Mas a proposta da FZ25 É diferente É uma proposta mais urbana É uma proposta econômica É uma moto Pra uso misto Dá pra pegar rodovia Dá Dá pra pegar E é mais urbana Então ela não tem Essa proposta esportiva Não é o fim Né A proposta Da FZ25 Então eu não vou Fazer uma crítica Tão ferrenha assim E a gente vai ver sim Mais pra frente A R15 Bater Chegar muito perto Como você falou Alejandro Muito bem Ela vai bater 23, 24 Vai chegar aí Mil reais a menos De um FZ25 Vocês lembram que lá atrás Eu fiz alguns vídeos Falando Que ela vai bater A FZ25 E as pessoas vão ter que escolher São escolhas E eu não vou fazer crítica Ah você é um trouxa Você pegou um R15 Você é um otário Não Não porque hoje eu entendo Vocês me fizeram entender Teve um cara Que escreveu Que é porque eu sou humilde Que eu pratiquei a humildade Que eu fui muito arrogante E eu mandei o cara se lascar Obviamente Porque isso não tem nada a ver Com humildade Isso não tem Eu não faço isso aqui Por humildade Eu não quero agradar Você que está me assistindo Eu não faço a mínima questão De agradar o público Eu voltei O meu posicionamento Eu preciso deixar claro Porque eu não quero Que vocês fiquem me enxergando Como um paga-pau de público Eu não sou o paga-pau de vocês não Paga-pau está cheio aí De paga-pau de público Que fica com medo De dar opinião Porque o público pode cancelar Porque o público não vai assistir Eu estou cagando para isso Eu estou aqui Porque eu sou um crítico de motos A minha opinião É o que vale para mim E aí você que está assistindo Vai concordar Ou não E aí o debate rola Se eu ficar só fazendo Viés de confirmação É o caminho mais fácil E para que eu vou fazer isso aqui O que me dá o prazer De abrir o canal E fazer esse canal Eu estou aqui há quase sete anos É exatamente dar a minha opinião Sem medo De dar a minha opinião Então isso não tem nada a ver Com humildade Ou soberba Ou arrogância A minha opinião Eu sou um crítico de motos E aí o público vai dizer Não concordo Concordo Chicão Por isso e isso e isso Não concordo com você Ou concordo Então é isso aí É o debate Então vocês E por que eu voltei? Porque vocês me mostraram Que eu realmente Eu estava seguindo Uma linha muito Muito cega E aí Albertinho veio E falou Pô você lembra lá Nos anos 2000 Que a gente fazia Velozes Furiosos Aquelas carenagens Horrorosas Nas motos Aqueles Aquelas gambiarra Horrorosa Meu Deus do céu Aqueles É É Horroroso Eu fiz um vídeo aqui Um vídeo muito engraçado E aí eu pensei Pô cara Realmente A gente não tinha acesso A uma moto Puro sangue Esportiva Porque vocês me mostraram Não tem nada a ver com humildade Tem com um fato E eu caí Em mim Pô O público está certo Está certo Então hoje Eu entendo Que a R15 Ela tem seu lugar Ao sol E um lugar legal Então ela vai bater Pertinho aí Da FZ25 Vai chegar Batendo mesmo E eu não vou criticar Você amiguinho Amiguinha Que comprar uma R15 Escolher uma R15 Ao invés de um FZ25 Eu não vou lhe criticar Eu não vou te chamar de trouxa Não vou achar que você é um trouxa Que você está fazendo um errado Mas Eu preciso te fazer Um questionamento Qual a proposta De uso de um R15 Qual a proposta De uso de um FZ25 Você precisa entender Se essa moto Ela vai se enquadrar Na sua necessidade E não o inverso Aí eu vou dar a ideia Você amiguinho Você quer comprar uma moto Para trabalhar A FZ25 Você consegue trabalhar Você vai ter um custo De manutenção Um pouco mais alto Mas você consegue trabalhar Você consegue botar Um bag nas costas E trabalhar Com conforto Com economia Com mais potência Você consegue ir Para uma rodovia E você vai ter aí O seu final do dia Você vai ter uma moto Que vai lhe trazer conforto E outra coisa Se um eventual Acidente ocorrer Você tombar com a moto É muito mais barato Consertar um FZ25 Do que uma R15 Agora vamos lá Você trabalhador Eu sei que você Quer ter uma esportiva Mas você quer botar Um bag nas costas E trabalhar no R15 Não é jogo Não é legal Primeiro que você Não vai ter conforto Segundo que vai ficar caro Se tombar uma moto Arranhar Uma carenagem é caríssima Aí não funciona Você entende? Então eu estou falando Com toda empatia Agora Para você Que quer ter uma moto Para se divertir Para aprender Para ir no track day Para ir para uma escolinha De pilotagem Para iniciar Nesse mundo esportivo Pô, é legal Vai lá Vai chegar perto De um FZ25 São escolhas Mas é uma escolha boa A R15 é uma moto legal E a Marra acertou nisso Tá? Mas pense Antes de comprar Uma R15 E uma FZ25 Qual a proposta da moto Qual a proposta de uso Essa moto Ela vai se adequar A minha necessidade Não o inverso Não é você que vai se adequar A moto E é isso É só essa escolha Então eu acho Que R$21.000 Tá legal É um preço legal Mas Vai chegar Próximo A um FZ25 Infelizmente Porque essa é a proposta Dessa moto Não é ser vendida barata Ela é uma moto Que ela tá Acima das motos Ela é a R155 Mas é uma moto Que ela tá muito acima Das motos De 150 cilindradas É uma moto Bem mais Ela tá um degrau Acima Então ela provavelmente Vai ficar Vai ficar Batendo aí Os 24 Talvez 25 Em alguns lugares Ela vai bater aí O preço de um FZ25 E aí são escolhas Tá? Mas eu Respondendo novamente Alejandro R$21.000 Tá um preço legal Pra quem comprar Agora em novembro Pagar R$21.000 Tá pagando um preço legal E eu repito É uma moto legal R15 é uma moto legal Mas Ela tem que se enquadrar Na sua necessidade E não o inverso Eu não recomendo Pra rapaziada Pra meninos e meninas Que querem trabalhar Colocar um bag Não é legal galera Vocês vão se arrepender Além de ficar caro E aí E aí E aí E aí E aí